E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o Careca Pessoal, como vocês sabem aí, a EA anunciou algumas coisas interessantes até agora E uma delas foi pelos jogadores de PC, pelo menos até o momento né Foram lançadas 3 versões do jogo, a Standard, Deluxe e Super Deluxe Onde a Super Deluxe é obviamente a mais interessante e também a mais cara, custando R$199,90 Direto na origem agora, na pré-venda Enquanto a versão mais barata custa R$129,90, a mais simples né É um valor considerável aí que dá pra você juntar e comprar um outro jogo Mas se você levar em consideração que a Super Deluxe vem com 40 packs Jumbo Premium Gold 3 jogadores por empréstimo por 5 jogos, mais um Messi por empréstimo de 5 jogos E uma celebração de knockout e celebração de robô Imagina só, 40 packs Jumbo Premium Gold e você dando a sorte de pegar o Cristiano Ronaldo Do Messi e Bermovic na primeira semana do FIFA 16 Sei lá, eu tô querendo comprar, mas tô pensando também que é muita grana R$199,90, R$200 Mas fiquem ligados aí na hora de comprar e seleciono a melhor opção pra vocês Galera, se inscrevam no canal aí, curtam esse vídeo Que toda semana eu vou tentar colocar alguma novidade Se possível mais de uma vez por semana sobre o FIFA 16 Beleza? Beleza? Falou, valeu!